Na verdade, a ideia do projeto inicial é permitir a participação da iniciativa privada. Primeiro, com o critério daqueles muitos que eu recebi contatos, dizendo Presidente, seria interessante termos a possibilidade da iniciativa privada de adquirir doses da vacina. De ter, por exemplo, uma relação direta com a Pfizer, com a Janssen, com outros laboratórios para poder adquirir a vacina. Então, a ideia do projeto é nesse sentido. Haverá um amadurecimento do projeto no plenário do Senado e na sequência da Câmara que, eventualmente, pode-se entender que 50% para a destinação de uso privado e 50% para o Sistema Único de Saúde. A minha ideia central é que seja 100% destinado ao Sistema Único de Saúde para que a iniciativa privada possa participar no primeiro momento, colaborando com o Estado brasileiro, adquirindo vacinas para poder entrar dentro de um programa de priorização universal do Brasil, prestigiando e privilegiando o Sistema Único de Saúde. E que, na sequência, uma vez imunizadas todas as pessoas que são prioritárias, aí sim se tem uma regra de mercado em que se possa haver, inclusive, a comercialização das vacinas na sequência. O fato é que essa ideia é uma ideia que permite ganhar mais escala da vacinação no Brasil, preservando esse critério que nós temos que ter de responsabilidade de não privilegiar e priorizar ninguém por sua capacidade econômica, por sua posição social, priorizando aquelas pessoas que precisam receber primeiro a vacina, mas tendo a participação da iniciativa privada. Essa é a ideia central do projeto.